Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é o desafio separando os arames. Eu tenho aqui esses arames e eu vou ter que separar cada um deles. E antes que eu faça isso, você tem que deixar o like. Bora lá? 3, 2, 1 e... Valendo! Vamos lá, pessoal. Separa aqui, ó. Já foi. Esse aqui. Puxa aqui. Puxa esse aqui. Muita calma nessa hora. Foi. E agora, o último. Parou? Quem conseguiu deixar o like antes que eu fizesse isso, comenta o like dos arames. E o desafio do velhote de hoje é qual foi a segunda bala de gelatina que eu usei para fazer algodão doce. Bora ver quem descobre? Galera! Velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo com a nossa máquina de algodão doce. Só que antes de começar, quem ainda não se inscreveu nos meus outros canais, é só procurar Família Velhote, que é o meu canal de vlogs e desafios. Se inscrevam lá. Também tem meu canal de jogos chamado Joga Velhote, que todos os dias tem vídeo novo de jogos. Se inscrevam também, ok? Meu Instagram, para quem quiser seguir, é Velhote Oficial. E meu TikTok, Velhote Oficial. E hoje estou aqui com essas balas finis diferentes, galera, que nós iremos misturar com açúcar e tentar transformar em algodão doce. Temos essas moedas aqui. Ó. Vocês conseguem ver as moedas. Temos esse morango gigante. E esse ovo frito gigante também, ó. O tamanho de um ovo normal, de verdade, só que é de gelatina. Comenta aí nos comentários se vocês já tinham visto essas balas ou não. Eu nunca tinha visto nenhuma dessas, e tu? Também não. Só o ovo aqui daquele... É normal. ...miniatura, né? Então, pessoal, vamos lá colocar aqui. Vamos começar com as moedas. Então, vamos lá. Vamos começar com as moedas. Vou cortar em pequenos pedaços, galera, para deixar bem assim. Acho que é melhor para a gente colocar com açúcar, né? Vai cortando os pedacinhos e deixando aqui, ó. A gente vai meio que triturando essa moeda aqui mesmo, que é bem fácil de cortar. Aqui. Corta aqui. Aí vai, ó. Mas eu acho que a gente vai ter que misturar mais depois com o açúcar e vai tirando os pedacinhos para não ficar muito junto, né? Acho que eu vou cortar até em pedaços menores. Não sei. O que é que tu acha? Acho que em menores. É, eu vou cortar aqui só para mostrar para vocês. Depois a gente corta os pedaços menores para mostrar, certo? Então, ó. Tipo como se estivesse fatiando. Agora a gente vai colocar um açúcar rosa aqui para ter uma mistura aí. E vamos lá. Vou terminar de cortar aqui as moedas e já vão. Vamos lá, pessoal. Agora coloca aqui. Ó. Aqui, né? Já foi. Também coloca mais um pouco. Certinho. Agora, tira aqui. E vamos ver como vai ficar, galera, a nossa máquina de algodão doce. Então, tá dando a 3, 2, 1 e... Vai! Será que vai transformar as moedas em algodão doce, vai ficar com um gosto bom ou um gosto ruim? Está demorando, será que é por causa da moeda? Será que é por causa da moeda? Ela está meio grudando lá? Será que é por causa da moeda derretida, será? Ela deixou o algodão doce mais pesado. Vou tentar pegar aqui. Será que sai alguma coisa daqui? Ó, está saindo. Está saindo. Está saindo. Tentar puxar. Ó, essa aqui é meio a moeda derretida. Vamos ver como vai ficar isso aí, esse nosso algodão doce de moedas de gelatina. Nossa, deu um pouquinho, hein? Por causa da moeda, né? Beleza. Vamos ver. Olha como ficou. Fez bem pouco com essa moeda aqui. E essa parte aqui meio que ficou derretida, mas acho que seja da moeda. Ó. Vamos experimentar, ver como ficou. E aqui. Um gordo de morango. Mas não é um gordo de morango acentuado, não. É. É, mais ou menos. Cresceu? Mais ou menos, também não. Então agora, bora para a próxima. Vamos lá para a próxima bala que nós iremos colocar. A galera vai ser de morango. Vou separar aqui, ó. Sabe uma dúvida que eu estou? Essa parte verde tem o mesmo sabor da outra parte? Não sei. Vamos descobrir na hora lá. Ó, vou cortar aqui uns pedaços, umas tiras. Aqui, ó. Aí a gente vai cortando e colocando lá dentro. Ó, sim, é muito melhor para cortar essa aqui. Aí vai colocando essa. Depois, vamos lá, colocando pedaços menores para ver se faz mais, será? Eu não vou colocar o morango todo, galera. Nem também toda essa parte, né? Porque senão... O que que tu acha? Eu coloco logo todo o morango. Acho que é muito grande, né? É. Então vamos colocar metade. Aqui. Ó. Corta aqui. Aqui, aqui. Foi. E a parte verde do morango agora, vou pegar daqui de baixo, que é bem mais fácil. Tá com cheiro muito forte, hein, galera? Muito. Aqui. Colocar outra parte. Vou terminar de cortar algumas partes aqui, mas depois eu completo, ok? Vou colocar o açúcar vermelho. Aqui outro fogo rosa, esse aqui vai ser o vermelho agora. Então, vamos lá. Vamos levar na máquina. Agora, pessoal, vamos lá colocar aqui, ó, o morango nessa parte. Olha aqui. Tanto a parte vermelha quanto a parte verde. Eu vou colocar aqui. Será que vai fazer bastante? Agora, vamos lá. Preparando aqui. Três, dois, um e... Vai! Vamos ver. Até agora, nada, ó. Uma coisa aqui verde deve ser, ó. Vamos misturar de vermelho com verde. Vamos ver o que vai sair daí. Ó o morango aqui. Até agora, ó. Nossa, tá muito forte o morango. Isso aqui até agora tá parecendo bala derretida e nada de... Nada de um algodão doce bem... Olha aqui como é que tá ficando. Ó, tá vindo alguma coisa aí. Ó, tô conseguindo. Tô conseguindo puxar alguma coisa daqui. Tô conseguindo fazer alguma coisa, né? Será que vai ser mais que aquele? Eu acho. Ou não. Talvez sim, talvez não, hein. A gente tenta pegar aquela parte no final. Olha. Olha o que fez aqui, galera. Por toda aquela bala que a gente colocou. Vamos ver aqui, ó. A gente consegue puxar. Deixa eu ver se eu puxo aqui alguma partezinha daqui. Deu isso aqui, vamos experimentar. Lembrando que isso aqui é só um teste pra gente fazer essa experiência. É, ficou um gosto mais forte de morango. Muito bom isso aqui. Comparado àquele outro, esse que eu preferi, é esse? Fez pouco, mas ficou melhor que o outro. Agora vamos testar o ovo, que é o último. Certo, agora vamos para o último, que é o de ovo. Tentar cortar a gema aqui, galera. Será que dá certo? Eu sei que o sabor é diferente, isso aí é o sabor. É? É. Nossa, é bem difícil de cortar aqui. Da gema e da clara, né? Deixa eu tentar puxar aqui a gema. E sai mesmo, ó. Só que essa gema é bem grudenta. Vou tentar cortar aqui. Ó. Nossa, é bem grudenta mesmo, hein. Vamos cortar aqui, galera. Vê o que vai dar pra gente fazer desse resultado aqui da gema e da gema e da clara, né? Nossa, não dá nem pra cortar direito. Deixa aqui, depois eu corto mais certinho. Esse aqui é mais fácil de cortar, né? Que é a gema. Quer dizer, é a clara. A gema, clara, eu confundo tudo. Aqui. Bora colocando aqui, galera. E vamos usar o açúcar amarelo pra poder misturar aí. Dessa vez acho que eu vou colocar mais açúcar pra ver se faz mais do que o passado, que foi bem pouquinho, né? Então, eu vou cortar aqui e depois eu coloco mais. Certo? Colocar aqui o açúcar amarelo. Pra nosso último experimento. E vamos lá. Ok, pessoal. Aqui está o ovo gigante fatiado. Agora vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar. Colocar aqui, ó. Bastante. Ver se dessa vez, ó. Pronto. Vamos lá. A gente só limpou assim por cima aquela parte do morango. Agora vamos ver do ovo gigante como que vai ficar. 3, 2, 1 e... Vai! Agora você vai fazer mais ou menos. Se bem que esses gigantes não estão fazendo muito, né? Qual será o sabor, hein? Isso aí. Vamos botar aqui, fazendo. Olha lá. Aqui é amarelo. É da gema. É. Eu gosto de você fazer. É, mas o açúcar ficará branco. Ah, é? Está ficando aqui uma bagunça de cores. Não vai fazer muito, não, hein? Será? Não estou conseguindo pegar nada. Parece que toda a bala grudou aqui. Vamos ver se eu consigo. Pelo menos um pouquinho. Acho que é de baunilha. É, de baunilha mesmo. É. Olha como ficou, galera. Esse último ficou misturado, tipo... O ovo com o morango. Ficou. Virou aqui uma bagunça no... Olha aqui. Mostra aqui. Deixa eu tentar pegar aqui mais algumas partes. Que eu acho que dá para pegar, galera. Vamos ver. Olha isso. Olha o que virou o ovo de gelatina na máquina de algodão doce. Virou tipo uma... Quase um algodão doce, mas ficou mais para uma gelatina derretida, né? Olha isso. Vamos ver. Gosto de baunilha, um baunilha só. Sabe o que lembrou? Hum. Marshmallow um pouco. É. O marshmallow branco, sabe? Verdade. Eu prefiro o de morango, galera. O de morango melhor. Esse aqui é o segundo melhor. É. Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de deixar seu like, inscrever no canal, ativar o sininho e é isso. Tchau. Tchau.